Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer trazendo mais um vídeo pra vocês Vídeo de hoje galera, trazendo mais um vídeo de GTA V na versão de Playstation 4 galera, isso mesmo E como vocês viram no título, um título bem bizarro Como se transformar em cachorro ou outro tipo de animal Aí vai depender dessa planta galera, que a gente vai mostrar daqui a pouco A localização primeiramente que eu vou estar mostrando pra vocês Ela fica bem nessa localização aqui Aqui bem no começo do mapa Vocês podem ver que eu não abri tudo galera, porque eu não zerei o jogo ainda Mas a gente está indo devagar, eu estou mostrando as coisas mais interessantes Depois a gente vai estar mostrando pra vocês aí as coisas básicas, beleza? É o seguinte galera, eu queria estar mostrando pra vocês Que existe uma planta que é essa daqui galera Deixa eu colocar em primeira pessoa só pra vocês verem Olha a plantinha aqui ó Ela tem a semelhança com aquela flor do deserto né Que o pessoal sempre está acostumado a ver Mas na grande realidade Se eu chegar aqui mais próximo dela Deixa eu ver Opa, vamos aqui, vamos aqui Vamos dar aquela encostadinha Ah lá, comer o peiote Então, ela é uma planta chamada peiote galera Aqui ela dá tipo um alucinógeno Tipo, dá uma alucinação no Frank Que ele acaba virando um animal galera E a gente vai estar mostrando aí pra vocês agora Qual é o resultado dessa planta, beleza? Galera, seja o que Deus quiser Vamos ver o que acontece aí Frank Como o bagulho aí Você está ligado né Frank Você está ligado que você já está acostumado aí Curtir uma nóia, uma doideira Curtir uma doideira aí já era Vamos ver que animal a gente vai estar virando Eu virei Eu virei um pouco Toque pra comer Pra finalizar Para atacar o R2 galera Então vamos lá Vamos lá Corre porco Corre Corre porco Corre porco Vamos pegar alguém aqui Vamos ver no meio que acha alguém Galera, que palhaçada Vamos atacar os outros aqui Vamos pegar galera Vamos pegar Vamos morder O porco assassino Olha lá Ah, seu E aí E aí, beleza? E aí, seu vergonha Aê, toma Toma porcada Toma Olha a porcada Olha o toicinho Olha a linguiça Defumada Caramba, velho Você está de brincadeira comigo Normalmente eu sempre vim em mods Né galera Em mod, né No caso Aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar mais uns dois Aqui Vamos bater em tudo Vai Bate em tudo Vai Pouco Pouco Não, não bate em mim não Opa Olha ae Tio porco Olha o porco Pega o dinheiro Porco ladrão Tem cheio de dinheiro E porco Não pega o ladrão Vai E galera Lembrando Que este tipo de alucinógeno Tem em todo o mapa Se eu não estou enganado Pelas informações que eu tive São 27 encontrados no mapa inteiro de Los Santos No Los Santos não Em todo o GTA Vamos dar uma porcada aqui Toma a porcada no pé da orelha Toma a porcada Toma aí Tio Chega aí Chega aí Chega aí Toma Um porco Olha Um porco assassino Vamos pegar a mulher Ali a mulher saiu correndo Ali não pode Tia Vamos pegar o cinto Vamos pegar a porca O porco vai pegar a porca Vamos lá Ai Corre Corre Porco lerdo Porco lerdo Pega Vamos pegar a mulher Pega Vai porco Pega porco Pega porco Pega Pega O porco está cansando Pega Pega a mulher Porco Caraca Vai A mulher está correndo Ai porco Vai porco Vai Agora pega Agora pega Tchau 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 Já era Toma a porcada Do pé Da orelha Opa Fugiu Não Essa aí Virou prioridade Agora galera Vai pegar a tiazinha Com o porco Aê Não corre não Moça Não corre não Que esse aqui é o porco Assassino E não tem como Colocar na primeira Pessoa galera E lembrando Que se você Querer Quiser Virar outro Animal Vocês tem que Download Pra estar Voltando Ali Opa Opa Rapaz Que coisa Difícil Pegar essa Mulherzinha Vai 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 Agora pega Agora pega O porco Porco Aê Pegar uma Mulherzinha Porco Violento Ai dá uma cheiradinha O delícia Coisa boa Rapaz É o porco Da Cheiradinha Até a polícia Vem atrás Do porco Vamos esperar O bicho Pegar aqui A polícia Tá vindo Vamos Toma No pé Da orelha Aí tia Não corre não Que esse porco Esse porco É que é do capeta O porco O porco O porco Do capiruto Galera Vamos lá Vamos ver Se a gente consegue Tá fazendo Mais alguma bagunça Vamos ver Vamos atacar um carro Galera Só pra ver o que acontece Vem cá Vem cá A polícia Tá vindo Cadê a polícia Pra matar o porco Porco do capiruto Vem cá Vem cá Tio Mataram 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 Olha o porco Morreu o porco Galera Morreu o porco Vai vindo o porco Morreu o porco Corre porco Vai vai Pusar o porco Ah Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Olha o bato Toma Ei Não mata o porco Que dá o bato Caramba Que bagunça A polícia Vou matar a polícia Que a polícia Que tá vindo Pegar o porco Olé 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 Ah Mataram o porco Galera Esse vídeo de hoje Foi isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dê like Favorito Se inscreve no canal do Metralha E tamo junto aí Com mais um vídeo pra vocês Aí do porco safado Beleza Metralha Gamer Com mais um vídeo pra vocês